Música 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 não tem pena vou te dar meu comparador agora no time amount estão perdidos vamos piece brinca Jesus vete vete agora .. Eu não quero paz Esse cara finalmente coletou meu telefone After coletou todo o dinheiro After todo o dinheiro, esse cara ainda coletou meu telefone O que é isso? O que é isso? Isso é muito perigoso Para você ter said isso